Feira do Empreendedor, com espíritos para seu negócio. Raimundo Coelho, seja muito bem-vindo. Ele que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Maranhão. Seja muito bem-vindo, boa noite para o senhor. Vamos já começar falando então sobre o evento hoje. Esse evento que marca então o retorno da economia no pós-pandemia. Fala um pouquinho para a gente da importância disso, já para impulsionar todo esse mercado. Olha, é muito importante a gente fazer esse evento exatamente em busca dessa retomada. Isso nos motivou muito quando a gente acionou o SEBRAE Nacional, para que a gente pudesse estar realizando esse evento, mesmo com uma certa restrição ainda em função da pandemia. Enquanto outros estados não se dispuseram a realizar, nós tivemos a determinação de realizar. E estamos assim, vendo agora com o que está acontecendo, com todo esse volume de gente, essa procura toda, é que a gente começa a avaliar o quanto que nós acertamos nesta decisão de realizar a décima-feira do empreendedor nacional aqui no Maranhão. Presidente, a gente vê, pelo tanto de gente que tem circulado aqui, que realmente o empreendedorismo é algo que o maranhense tem buscado cada vez mais. E o SEBRAE é conhecido justamente por auxiliar essas pessoas criativas, essas pessoas empreendedoras, na realização disso que num primeiro momento poderia ser um sonho e depois se torna realmente um empreendimento. Conta para a gente um pouquinho de como é que funcionam essas frentes de atuação do SEBRAE. Olha, o empreendedorismo ainda era um projeto, até o ano passado, um projeto do SEBRAE. Hoje não é mais projeto, hoje é objetivo, foi para o Estatuto, o empreendedorismo e a educação empreendedora. Durante o empreendedorismo, nós temos vários projetos que estimulam as pessoas que querem montar o seu negócio, ou que já tem o seu negócio, querem informações, querem acertar no que estão fazendo. A gente está sempre levando várias soluções para essas pessoas. Mas, dentro desse objetivo agora, que entrou a educação empreendedora, isso também já foi reflexo de um outro projeto muito importante que a gente desenvolve através do SEBRAE, que é a educação empreendedora. A educação empreendedora é uma busca do futuro, é uma busca na transformação da cultura, mudança de cultura. Nós, que já somos adultos, nós fomos estimulados pelos nossos pais, nossas famílias, para que a gente buscasse bastante conhecimento, até para poder conquistar um bom emprego. No entanto, a nossa visão agora, por isso nós estamos com esse programa desenvolvendo no Estado do Maranhão, junto com as prefeituras, lá no ensino fundamental, junto com o Estado no ensino médio, e em algumas universidades, nós estamos levando o empreendedorismo para dentro das escolas, capacitando os professores, os professores transmitindo essa educação empreendedora para os alunos, e essas crianças indo para a praça vender os produtos que elas produzem. Agora, presidente, muito se fala em crise nesse momento, né? Desde o início da pandemia, muito tem se falado em crise. Qual é o papel do empreendedorismo nesse momento? É o momento, realmente, de se empreender? De se empreender? É uma oportunidade? Ou é ainda um cenário muito incerto? Olha, para aqueles que são realmente empreendedores, a crise foi uma oportunidade. porque, enquanto muitos pararam, até por causa de uma campanha que foi feita nesse sentido, em função da pandemia, outros cuidaram em produzir. Principalmente aqueles ligados mais à agricultura, que são produtores de alimentos, criou-se, inclusive, um jargão nacional, onde se dizia que o agro não pode parar, porque o agro produz alimento. Mas muitos também não pararam. Muitos que produzem, que fazem o seu empreendimento dentro da sua residência, dentro das suas oficinas, esses também não pararam. E, por isso, o empreendedorismo cresceu. Aqui no Maranhão, cresceu bastante, até porque nós fizemos parcerias importantes com a Junta Comercial e outras entidades, e, com isso, nós quase que dobramos a capacidade de realizar, de formalizar empresas. Inclusive, aumentando o número de CNPJ aqui no Estado do Maranhão. E aumentar CNPJ significa dizer que você está aumentando o número de empresários que estão realizando o negócio. Não é só aumentar o número de empresas, é também aumentar o número de geração de emprego e renda aqui no Estado como um todo, né? Exatamente. A gente buscou, a partir daí, a gente buscou orientar as pessoas para que elas pudessem estar avançando no conhecimento. Sem o conhecimento, é impossível fazer a transformação. Como houve a necessidade de se trabalhar muito à distância, se usou, claro, os recursos da inovação tecnológica, nesse sentido de fazer as comercializações, as vendas, as buscas, as informações, tudo online. Até o trabalho foi mais na comunicação, foi quase toda online. E tudo isso fez aumentar o atendimento. E a gente, de início, imaginava que isso poderia não ter uma boa qualidade. Mas teve qualidade, sim, porque muitas empresas cresceram exatamente nesse negócio à distância. Agora, presidente, aqui a gente consegue ver tanto as grandes empresas maranhenses quanto aquelas empresas que estão engatinhando ainda, iniciando aí essa história de sucesso. Já vamos colocar assim. Agora, muita gente também acompanha a gente em casa e deve ter esse sonho de começar a empreender. É possível pegar, conseguir uma consultoria já aqui no evento? Qual é a indicação, então, que o SEBRAE dá para essa parcela da população que ainda está com receio de empreender, mas que viu aqui na feira uma oportunidade para tirar esse sonho do papel? Olha, boa pergunta. Nós estamos espalhados no Estado inteiro através de nossas gerências e a partir dessas gerências tem parceria com os municípios onde tem as casas, as salas do empreendedor. E lá estão os agentes de desenvolvimento. Toda essa estrutura de atendimento, ela está aqui dentro, nesse momento, na feira do empreendedor. Todos os municípios que têm suas salas do empreendedor mandaram seus agentes de desenvolvimento e eles estão aí, estão orientando e eles estão atendendo. Aqui está sendo formalizado, está sendo informado, está sendo feito vários atendimentos, inclusive formalizando, realizando o CNPJ dos pequenos negócios. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa Jornal da Difusora Especial aqui na Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. Com espíritos para o seu negócio.